Compre seu FM20 na loja Martin Shop. Observação, ele terá que ter acesso à sua conta ou te dará o jogo numa outra conta nova Steam. Leia a descrição da venda. Link para o site na descrição do vídeo. É jogo que vocês querem? Então tem mais jogo aqui, pessoal. Gabriel Guedes, Paulo Canavarro, Felipe Gabriel, Tom Breno Lisboa e Miguel Marques. Enfrentam Gustavo Nole, Leonilton Andrade, João Lopes e Maric Mercenário. O time do City enfrenta o quarteto mágico do Atlético de Madrid. O jogo é dentro do Etihad Stadium, do estádio City of Manchester. Vamos ver se o trio defensivo de inscritos, Gabriel Guedes, Paulo Canavarro e Felipe Gabriel, dá conta desse quarteto mágico da equipe do Atlético. E aí quem começa é o City no ataque. Bernardo Silva cobrou a tentativa, salvou a zaga. O City atual campeão tentando bi, vem a batida de longe. O Black faz a defesa do goleirão da equipe do Atlético. Lá vem mais City, todo de boa. Abriu com o Gabriel Guedes, bateu o santo, ela foi para fora. Por enquanto nada de Atlético, só City, bola pipocou, o Arraba é em cima da linha. Levantou, cortou a zaga de novo. Paulo Canavarro e o lance acabou. Uau, o jogo está bem tenso. Breno Lisboa no fundo foi desarmado. Aí do Breno, linda, finta na trave. Na trave, o Traoré, que lance inacreditável. E o primeiro tempo que virou 0x0, a gente volta para a chuva. Voltamos o segundo tempo na chuva. O City continua tentando construir a sua vantagem, mas o 0x0 aqui complica para a equipe inglesa conseguir se garantir lá no... Jogando lá no Wanda Metropolitano. Por isso que vem para cima. Traoré, e aí o Bernardo fez a falta. Já tem amarelo, já tem amarelo, o Benácer. E ele tomou o segundo, está expulso. Então agora está com jogador a menos da equipe do Atlético de Madrid. Rodrigo, o City vem com tudo agora. O City vai abandonar todo o sistema defensivo, vai vir totalmente para cima. Está a Belinha, lindo passe. Felipe Gabriel dentro da área. Cruzou a cabeçada e o gol! Gol do Manchester City. Traoré faz o gol, abre o placar. Finalmente, né? Finalmente vazou a defesa e o jogo segue 1x0. E aí pouco, né? O quarteto mágico aí do Atlético. Pouco pôde fazer nessa partida, só que perdeu. Miguel Marques pode ampliar. Bateu o Oblak! Mandou lá para escanteio, perdeu outro gol incrível. O City com só 1x0, com jogador a mais. O resultado não é ruim para o Atlético. O levantamento passou por todo mundo. Felipe Gabriel tocou, não estou de boa. Bateu, encheu o pé. O Oblak! Defende mais um, anda para escanteio. O time se posiciona todo no campo defensivo. Bernardo Silva preparou, levantou, subiu a defesa. Sobrou no Breno. Breno Lisboa. O City vai pressionar, é óbvio. Tem um jogador a mais. Kene abriu bonito com o Bernardo. Tocou para ele, recebeu de volta. Bernardo cruzou. Miguel Marques! Nossa, Oblak! Oblak manda lá para escanteio. Impressionante como não sai o segundo gol do City. Cruzamento na área, cabeçada do Paulo Canavarro. Oblak de novo ficou com ela e acabou. Final de jogo, pessoal. O jogo que mandou 1x0. O Atlético jogou o segundo o tempo inteiro com um jogador a menos. O ataque do time não conseguiu mostrar nada, né? Por conta também, por conta da discussão. Mas quando teve com os contratos, não conseguiu criar. Mas, em compensação, é que apesar de tudo isso ter dado errado, o jogo de volta no Vanda Metropolitana está completamente aberto. Completamente aberto. 1x0 é só uma vantagem do empate em 0x0, basicamente, que o City tem. Vamos ver como é que o Atlético, né? Que não deu um chute algum nesse jogo. Vamos ver como é que eles vão voltar aí para encarar os atuais campeões ingleses. E o Barça? O Barça que venceu o Zenit de São Petersburgo. Martinho Amargo, Bernardo Macalé, Dan Ferreira, João Torres. Ainda tinha Maurício Ribeiro. O time ganhou de 2x0. Um gol foi do Dybala. O outro gol foi do João Torres. Vamos ver como é que foi o gol do centroavante da seleção. A engraçada é que o João Torres joga aqui no Barça. E o Cuenca, que é o outro que briga com ele pela posição, joga pelo Real Madrid. Então, imagina que não deve ficar disputa na seleção, né? E aí, o cruzamento do Maurício e o gol do João Torres. Foi o primeiro gol do jogo, já no segundo tempo. O jogo foi disputado na Rússia. E eram os 43 segundos no segundo tempo, né? Já estava 1x0. O time no contra-ataque ampliou a vantagem. E o Barça vai aí ter a oportunidade de jogar em casa por um empate, até mesmo por uma derrota por 1x0. Boa vantagem construída pelos catalães. É isso aí, gente. Nós temos Turívis, Matheus, Diniz Martins e Gabriel Ribeiro enfrentando o time do Liverpool. Enfrentando o time do Liverpool. Com André Cavalcante, Leandrinho, Caí Calício, Gabriel, Gabrielo Mantis, Cleiton Santana, Eduardo Nepomuceno, Arturo Fernandes, com Martínez Alcântara. O jogo disputado no estádio do Giuseppe Meazza. Vamos ver como é que se comportaram essas equipes para esse primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. Jogo bem interessante, hein? O time do Liverpool vem para tentar vencer mais uma vez o título. Enquanto que a Inter também quer recuperar as glórias do passado. E aí começa a equipe do Liverpool pressionar. Turívis desarmou. Pode puxar o contra-ataque agora, hein? Morou, foi desarmado. Bola disputada. Ela cai de novo para o time do Liverpool. Fiz o passo de Martínez Alcântara. Ele é muito matador. Pegou o goleiro Rulli. Sensacional. E depois da bola saiu. Ele escantei. Não, tiro de meta. Não, deu tiro de meta. E aí Turívis, começando a jogada. Rulli abriu bonito com o Matheus Diniz Martins. Abre o Matheus. Sintou primeiro. Ainda o Matheus tentou escapar. Cruzou. Vai batida bonita. Quem batia era o Pedrinho. Ela foi para fora. O jogo segue 0x0. Martínez com o Arthur Fernandes. Gabriel Ribeiro briga. Ela fica com o Leandrinho agora. Volta o jogo. A tabelinha deu certo. Não. Matheus Diniz Martins muito ligeiro recuperou. E aí os três inscritos no mesmo lado, né? Trocando passes. Bola com o Matheus Diniz. Tocou para o Moro na cara do gol. Ele bateu. Ela foi desviada pelo Palmecano. E saiu em escanteio. Escanteio que será cobrado por quem? Pedrinho. Deixa eu me ajeitar aqui, pessoal. Pedrinho levantou. A bola passou por todo mundo. Mario Hermoso ficou com a sobra. E o lance acabou. A gente já vai para o segundo tempo. Leandrinho. Tentou a jogar ela. Martínez Alcântara. Desarmado pelo Hermoso. Brigou. A bola permanece com o Liverpool. Mesmo jogando fora de casa, ele pressiona. É o estilo do Liverpool. Salah cruzou. Cortou. Salah de novo. E o gol! Mohamed Salah entrou no segundo tempo para fazer a diferença. 1x0 para o Liverpool. Em pleno... Em pleno... Em pleno... Em pleno do Josep Meazas. A Inter diminuou. Vai se complicando. Só que aí o Turíves roubou a bola. E não deu nada. O time já pressiona. Turíves. Tenta ver a melhor opção. Não tem ninguém. Então, ele tocou. Ela chegou no Pedro Alves. Encarou. Fintou. Bateu. Gol! E o gol da Inter de Milão. Pedro Alves no finalzinho, pessoal. O tempo já estourado. E tá aí. A classificação veio, então. Inter... Não, não. A classificação não. Primeiro jogo. Terminou a final da primeira partida. 1x1. Mohamed Salah entrou para fazer o gol. E seu melhor em campo. A Inter que até que dominou mais o jogo. Teve mais oportunidades. Mas não conseguiu transformar essas vantagens em gol. E pode ter saído caro esse empate 1x1. No seu próprio estádio. Lado bom é que assim. O jogo já volta. Tá completamente aberto. Vamos ver o que vai acontecer. Depois tivemos o Chelsea enfrentando a equipe do Sevilha. Do Abner Silva. O Chelsea, com seus diversos inscritos. Saiu aqui na frente com o gol do João Marcos. Aos 47 do primeiro tempo. Detalhe, saíram dois gols. Os 47, tanto do primeiro quanto do segundo. O Chelsea abriu o placar. Vamos ver o gol aí do João Marcos. Na partida, vamos ver o cruzamento aí do Maltz. João Marcos de cabeça. Abriu o placar para o Chelsea. Depois, o Cauã Sousa ampliava essa mesma vantagem. Mais uma alta de novo. Ele tocou no Cauã. Cauã livre. Ele tocou para o fundo. Saiu com o abraço. Não botavam fé nele. E depois, o QNTT descontou. Mas a vantagem do Chelsea é enorme. É uma boa vantagem. O Sevilha tem que fazer pelo menos dois gols. Para querer alguma coisa. Acontecer alguma coisa. Nesse jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Bom, galera. E a volta. Começamos a analisar os jogos de volta aqui. O Manchester United já tinha conquistado a vaga na partida de ida. Só cumpriu a tabela no jogo de volta. Impacto em 0x0. Talvez tenha administrado um pouco os seus jogadores. O Porto ainda tentou alguma coisa. Mas a verdade era que não teria muito o que fazer. O Manchester United, então, está na quarta de final da Liga dos Campeões. Pessoal, lembra que o primeiro jogo foi 2x1 para o Lyon? Pois é. O Lyon abriu o placar. É só lembrar que a primeira do Vandersol, Jean-Louis Gattuso, o Kaique do Santos ficou no banco. Contra Antoine, Luiz Pedro Oliveira, Caio Antunes, nesse jogo. Ele não jogou o primeiro jogo. Felipe Gabriel, Thiago Cardoso, que foi expulso direto. E David Charizard. Vamos ver como é que foi, né? Aí fez 1x0, né? Com o Pogra City. Empataram o jogo com o Belotti. Então, o jogo estava aberto ainda. Mas fizeram o segundo com o Chukwesi. Aí, ainda no primeiro tempo, teve o gol. 10 minutos depois do gol do Chukwesi. O Thiago Cardoso ampliou essa vantagem. Para 3x1. Aí, praticamente eliminava, né? O time Napoli teria realmente que jogar muito mais do que estava jogando. Olha lá. Tocou no meio. O Thiago Cardoso afundou, né? O Thiago Cardoso para fazer 3x1. Aí, depois teve essa expulsão do Thiago. Vamos ver como é que foi a expulsão, né? Porque ele foi expulso direto. Vamos ver a bola jogada ali, ó. Aí, ele deu uma pancada por trás ali. Ele achou que foi uma situação de agressão. E expulsou o Thiago. E isso quase que complicou, né? O time do Lyon passou. E a expulsão do Thiago quase complicou. Só que, mesmo com o jogador a menos, o time do Lyon construiu. O cruzamento. A zaga cortou. E o Felipe Gabriel Rocha não deixou ela cair. Encheu o pé sem qualquer chance de defesa. Lyon nas quartas de final da vitória por 4x2. Mesmo com o jogador a menos. É importante falar que estava 4x1. Aí, eles tomaram gol só no finalzinho lá do Joey Gomes. Você vê o tamanho do domínio, né? Que o Lyon aplicou nessa partida. Valeu pela luta aí pelo Wandersor, o Jean-Louis e o Kaique. Mas, não deu, né? Contra um bom time do Lyon. Vamos lá, pessoal. Lembra? Aqui, ó. Só pra gente ver Juventus e RB Leipzig. Lembrando que a Juventus venceu o primeiro jogo por 2x1. A Juventus em casa agora vem, né? Com o Camilo Almeida e Júnior Lima na dupla de zaga. E Matheus Amari e o Leonardo Mies Martins. Então, dupla de zaga e dupla de ataque. Contra a equipe que tem aí, né? O time do RB Leipzig. E tem o Dene Araújo, o Charles Santana, o Pedro Rodrigues e o José Felipe. Vamos ver como é que foi esse jogo, pessoal. Essa partida é bem interessante aí. Porque a vantagem é da equipe do RB Leipzig. Construir a vantagem normal em casa. A Juventus vai ter que mostrar aí a sua força. Mostrar a sua garra. Pra tentar reverter esse placar. Vamos ver então. Vamos ver o primeiro lance. Com o batalhado do Wendelzinho. Ele bateu de longe. A bola pegou na trave e o zaga não cortou. Quase com a RB Leipzig que abre o placar. Já tem uma vantagem interessante. Seria maior ainda se fizesse esse gol. Passe. Matheus Amaro. Gol. Eu estava falando disso e saiu. Gol do RB Leipzig. Agora o placar é 3 a 1. Nossa senhora. O time da Juventus tem que fazer agora 3 gols. 2 gols. Quer dizer, viu? Passe quase que o Matheus ampliou. O goleirão Jordan mandou a bola pra fora. Precisa fazer 2 gols da Juventus. E mesmo se fizer 2 gols, é pra poder levar a partida pros pênaltis, né? Precisa virar o jogo pra levar pra prorrogação, quer dizer. Vamos ver se conseguem. Já tá no segundo tempo. O jogo segue 1 a 0. Levantamento. O passo do Charles Santana. Charles sentou a finta no Delete. Ainda o Charles. Cruzou o Daniel Araújo. Gol. E o gol do RB. Na verdade, tava 1 a 0. Tá botando pra Juventus, pessoal. Desculpa. Pra RB Leipzig que empatou. Então tá 1 a 1 agora. Vai cobrança. Jordan pegou, fez a defesa. Tava muito, pessoal. Tava... Tava... Agora tá 1 a 1. A gente precisa fazer mais um gol a Juventus. Matheus, é que a Juventus tá jogando de branco e vermelho. Eu não tô acostumado com esse uniforme da Juventus. Quase que ela fez o gol. Precisa fazer um gol pra levar agora sim. Então a 1 precisa fazer um gol pra levar o jogo pra prorrogação. Toca no meio. Serguei levantou. Cortou a defesa. Charles Santana. Júnior Lima. E a aliança acabou. O jogo é tenso. Cruzamento. Cortou a zaga. Delis levantou. Mais um corte. O zagueirão mandou pra frente. Camilo aumenta. Fica com ela. O controle é todo aqui. Falta um gol ainda da Juventus. A torcida tá tensa. Levantamento. Bola invertida. Dinheiro. Com ela ainda o Dinheiro. E bateu. Pegou o Jordan. Manda a bola pra escanteio. Pressão da Juventus. Eriksen. Jogou na área. Cabeçada. Foi do Júnior Lima. Só que ela foi pra fora. Nervosismo do lado dos donos da casa. E recuperar a bola. Óbvio que só vai dar a Juventus agora. A Juventus vai vir com tudo. Levantamento. O Dinheiro ajeitou no meio. Brigou. Sobrou. Tocou. E o gol do Segui. Milinkovic Savic. Só que o Juizão vai ver se valeu. Juizão correndo ali pra lateral. Vai ver se foi validado o gol. O Juizão tá vendo ali. Tá analisando. Vamos ver o que ele fala. Ele fala que foi falta. Não valeu. Não valeu. Então o jogo segue. Drama. Final do jogo. Vantagem do RB Live. Confronto sensacional, pessoal. Cruzamento. Começa a dar pressão. Na trave do rebote. Cortou o zagueiro. Que pancada do Eriksen. Quase fez o gol. Lá vem a Juventus. Na resposta. Não. Não tem resposta não. José Felipe no contra-ataque. Chance boa. Passe maravilhoso pro Aresu. Ele bateu. E o Alisson espalmou. Mandou ela pra escanteia. A partida é muito tensa. Levantamento. Subiu. O Bento Tancur. Vai brigar. E o dinheiro levou vantagem. Contra-ataque da Juventus. Tentou. O Charles já chegava e já tem amarelo. Foi expulso. Foi expulso. O Charles Santana. O cruzamento. Ramon Ascioli. Cabeceou ela. Foi pra fora. A pressão agora. A Juventus tem um jogador a mais. Bola no meio da área. Batida. Desviou. Gol. Júnior Lima. Numa batida do Ramon. A Juventus vira o confronto. E acabou assim. Acabou assim com um gol heróico. Deixa eu rever esse gol, pessoal. Porque eu fiquei na dúvida. Com relação ao posicionamento do Júnior. Nossa, pessoal. Peraí. Deixa eu puxar outra câmera. Porque esse lance é muito. polêmico. Nossa, gente. Olha. Eu não quero falar nada. Eu estou achando que estava um pouquinho impedido. Nossa. Olha aqui. Está vendo? O lance é aqui. Cara. Parece que um pouco do corpo, do joelho com o braço aqui, está um pouco na frente. Está certo? Foi um pouco depois, no momento do chute aqui. Deixa eu ver se consigo voltar. É, cara. Nossa. A sensação que eu tive é que estava impedido. A sensação que eu tive é que estava impedido. Eu não mudei, pessoal. Eu continuo achando. Mas acho que está no joelho. Mas acho que está no joelho. Então, se está no joelho, o restante do corpo está para o lado esquerdo. E o corpo dele está tombado. Uau, gente. Uau. Uau. Que lance difícil. E teve uma expulsão. Ai. Bom. Deixo isso para vocês, pessoal. Vou falar minha opinião. Eu achei que estava impedido. Eu achei que estava impedido. Por muito pouco, mas estava impedido. Fato é que a Juventus, com esse gol, classificou. O RB Leipzig não teve forças para buscar. Então, tem Juventus nas quartas. E o RB Leipzig ficou pelo meio do caminho. Nossa, pessoal. Foi o momento mais tenso. O momento mais tenso do confronto. O momento mais tenso de todos, até o momento. Pessoal, o Real Madrid não tomou conhecimento do PSG nos dois confrontos. Foi um momento muito tenso. A gente veio para um momento bem tranquilo agora, né? O Cassio José Paulo Neri. Duca Lopes enfrentou. Brian Jordan. Victor Gocado. O Caimelo. E simplesmente não teve conhecimento. Em 20 minutos o jogo estava 3x0. Passou como quis. O PSG não apresenta nenhuma ameaça à equipe do Real Madrid nesse confronto. Impressionante a diferença. Foram duas goleadas. E agora o jogo está sem luz aqui. Não sei porquê. Não sei porquê, pessoal. Ficou sem luz aqui. Não deu para ver o lance. Deixa eu ver se reprisa. É, fico como ficamos sem luz nesse jogo. Ficou sem luz aqui. Mas, enfim. Vitória. O Lucas Silva não deu para a gente ver. Mas vitória do Real Madrid sobre o Paris Saint-Germain por 4x1. E, é claro, o Real Madrid classificado. O Chelsea, né? Que tinha vencido o jogo de 2x1. Fez o seu primeiro gol, né? Através do Júnior Silveira. O Ábio de Silva jogando do lado do Sevilha. E depois o Sevilha chegou até a empatar o jogo. Mas precisaria fazer mais um gol. Mas já não tinha mais tempo. O Ábio lutou. Fez o que pôde. Mas não conseguiu eliminar o time com o maior número de inscritos. A partida terminou 1x1. E classificado por Chelsea na soma do confronto foi 3x2. O Júnior Silveira fez um lindo gol, né? Recuperou a bola. Saiu na cara do gol. Ele limpa o goleiro e bate com toda a sua frieza. Ainda por cima, o Silveira jogou o jogo inteiro com o jogador a menos, né? Tá? Com o jogador a menos. Tomou dois amarelos com 18 minutos. Isso fez o time desandar muito. E o Chelsea está nas quartas de final. Vamos lá. E lá vamos lá nós de novo, pessoal. André Cavalcante, Leandrinho, Caicaício, Gabriel, Cleito Santana, Gabela Mantins, Eduardo Nepomuceno, Tony Peneda, Arthur Fernandes, Martins Alcântara. Enfrentando isso o time do Liverpool. Enfrentando o Matheus, Diniz Martins, Gabriel Ribeiro, Turíves. A equipe da Internacional. Primeiro jogo terminou 1x1. Lembra? A partida terminou 1x1. Vamos ver o que acontece agora no estádio da... No estádio da... No estádio livre para o Anfield Road. Não a 1, né, o jogo. Não a 1? Foi 1x1 mesmo. Cruzamento, a bola cabeçada e o primeiro gol. Moreau já abriu o placar aos 29. A Inter fica na frente. Fica na frente do placar. Obrigo o Liverpool agora e precisa buscar pelo menos um empate. Cruzamento e o gol. Gabriel empata o jogo. No segundo tempo já. A gente já viu o gol. Então a partida está 1x1. Por enquanto indo para a prorrogação. Vamos ver. Pressão aí agora do Liverpool. Troca de passes ali, ó. Cleiton Santana tabelou. Tentou esticada. Cortou. O... O Semedo. Cleiton Santana fintou. Jogou no Tony Penedo. Novo Cleiton. Mantis. Salah tocou no Leandrinho. Leandrinho cruzou. Toque o gol! Eduardo, né? Por você. Anotocou pro fundo da rede. Eu botei pra ver só os gols. Por acaso, pessoal. Acho que foi isso, né? Não, botei não. A gente está vendo todos os lances, então. Agora jogo 2x1. Agora complicou, hein? A vantagem é muito boa. Agora o Inter tem que vir pra cima. Odegaard, tocou de letra. Pro Semedo. Só que aí sem pressa, né? Ixi, mas aí errou o zagueirão. Aí errou feio. Eu falo, não pode se desesperar. Mas lá vem a Inter de novo. Vem a batida bonita do Tony Penedo. Ela foi pra fora. E o jogo acabou assim, pessoal. Acabou que a Inter saiu na frente no primeiro tema. Segundo tempo, rapidamente, em dois lances, o Liverpool virou o jogo e se classificou, né? Estava perigando passar, mas não deu. Deu aí, os gigantes ingleses passaram em cima da grandiosa equipe italiana e vão pras quartas de final.